Oda confirmou a continuação de One Piece, como assim? Será que teremos uma continuação no melhor estilo Two Piece com o filho de Luffy viajando pelos mares no melhor estilo Boruto? Será que eu vou falar nisso agora? Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, e que vídeo, em que vídeo? Meus amigos, acabei de ler uma notícia, vou compartilhar aqui com vocês, eu acho que vai deixar muita gente feliz, e eu fiquei feliz, se for real mesmo, já ganhei praticamente meus próximos 5 anos, aí você já vai entender porquê, Será que One Piece vai ter uma continuação? Será que Luffy vai ter um filho que vai herdar a vontade de seu pai, a vontade do clã D, e vai tentar se tornar o novo rei dos piratas? Ou quem sabe vai se tornar o rei dos marinheiros? Galera, bomba, bomba, bomba essa notícia! Eu estava de boinas ali mexendo no meu celular e me enviaram uma notícia de um site que noticiou um trecho de uma entrevista com o Oda, onde ele afirma que possivelmente teremos mais coisa após o término de One Piece. É um site chinês, e como de mandarim eu só conheço o inimigo do Iron Man, recorri ao nosso bom e velho querido tradutor de página, o que deixou as coisas mais confusas que o próprio mandarim. Mas, deu para entender algumas coisas dessa entrevista bem reveladora de Oda. Como todos sabem, a maioria dos fãs ficou triste com o anúncio de que a obra estaria 80% concluída, mesmo depois de 20 anos acompanhando a obra, tem muita gente que quer mais, continue com One Piece. E quando foi anunciado que não teremos mais muito tempo de One Piece, talvez quem sabe uns 5 anos de continuidade, deixou um gosto de cinzas que ficou na boca de muita gente. Quer dizer, até o dia de hoje, pois nessa entrevista recente, segundo esse site, Oda mandou um sinal de que a chama ainda não vai se apagar, vai continuar. O repórter perguntou a Oda, se One Piece terminar um dia, o que você vai fazer? E a resposta do criador de One Piece foi a seguinte, eu dediquei a minha vida inteira a One Piece, comparado a você ou qualquer outro fã, eu sou o mais inseparável da obra que qualquer um. Se possível, quero usar personagens pouco explorados para contar as suas histórias. E o repórter conseguiu mais infos, onde Oda não se esgueirou das respostas e respondeu com convicção, ele perguntou se o Oda já tem planos para essas histórias, se já existe algo a caminho. A resposta de Oda foi a seguinte, claramente que o personagem que ele quer retratar, sem dúvidas, seria Monkey D. Dragon, exatamente o pai de Luffy. Todos querem saber o que aconteceu com Dragon, e assim como Luffy, todos querem saber a sua jornada. O que ele passou antes de decidir, por exemplo, formar o Exército Revolucionário. Como ele conheceu cada um dos seus comandantes e as suas ligações. Quem era a esposa de Dragon, mãe de Luffy. E como eles tiveram um relacionamento. São questionamentos feitos por fãs que Oda disse que vai ser respondido nessa possível história de Dragon. E ele continuou dizendo mais ainda, que como é um Exército Revolucionário, todos tem um passado doloroso. Cada um deles vivenciou experiências terríveis que outros não podem imaginar. Então será uma história diferente e com certeza terá algumas histórias mais pesadas e tristes. Será que teremos um seinen de One Piece? Interessante, hein? O repórter fez mais uma pergunta que foi a seguinte. Se teremos histórias de Dragon, significa que saberemos também mais do passado de Garp? O Oda respondeu que sim, vamos ter mais Garp. Garp vai além da sua história com Roger. O maior desejo dele também é contar a experiência de crescimento de Garp. Desde que ele era jovem. Porque mesmo quando ele era jovem, seu puro de aço era o pesadelo dos piratas. Então com isso galera, temos mais algumas coisas a levar em consideração. Oda não tem espaço para contar as histórias de personagens marcantes, mesmo que secundários ou protagonistas. Então para não fazer curto de qualquer forma, ele planeja contar essas histórias após o fim da obra. Eu já havia dito isso em outros vídeos, que é uma ideia brilhante e muito boa. É só ver por exemplo o arco da Big Mom, um arco recente. Oda não conseguiu espaço para mostrar todos os filhos da Mama. Mostrar as suas frutas e desenvolver mais deles. Ele mesmo disse que era um desejo seu dar mais ênfase nesses personagens, mas que não tinha espaço na obra. Imagine só quem não gostaria por exemplo de saber a história dos almirantes, que provavelmente nunca serão contadas dentro da obra original. Eu sinceramente, eu não quero um Boruto, não quero um filho de Luffy embarcando atrás do Two Piece. Mas ficaria muito feliz de ver histórias de outros personagens. Por isso que eu digo, vida longa a Itiru Oda, vida longa a One Piece. Vou deixar o link dessa notícia aqui na descrição, para quem quiser conferir. O tradutor é bem ruim, mas dá para você conseguir ler alguns trechos, entender alguma coisa do que eu acabei de dizer aqui. É informação quentíssima galera. Se teremos histórias de personagens famosíssimos como Dragon, como Garp, quem sabe até mesmo tripulantes do bando de Roger, seria fantástico. Eu espero que isso aconteça. Então é isso aí, espero que vocês fiquem felizes com essa notícia, porque eu fiquei bastante. Tá bom galera? Se você gostou, compartilha esse vídeo, para avisar os seus amigos que One Piece não vai terminar tão cedo. Manda aquele like. E é isso, obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.